Eu quero mostrar para vocês agora como que a gente faz as questões de compartilhamento dentro do arquivos.ufsc. Para compartilhar uma pasta ou um arquivo específico, você então deve estar logado dentro do seu ambiente no arquivos.ufsc, que é feito a partir do seu login utilizando o seu e-mail institucional. Então aqui na lateral esquerda a gente tem as opções de compartilhamento. Então eu posso visualizar os arquivos ou pastas que foram compartilhadas comigo. Eu tenho a opção de compartilhado com todos e compartilhado com grupos. Então a cada vez que alguém compartilha uma pasta ou um arquivo com você dentro do sistema arquivos.ufsc, você vai receber uma notificação. Essa notificação vai ficar visível dentro do seu espaço na lateral direita, exatamente como aparece uma notificação de uma rede social. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma notificação de uma pasta que foi compartilhada comigo pelo professor José Ednilson. Para visualizar as pastas ou arquivos que foram compartilhados com você, basta clicar aqui em compartilhado comigo. E você então vai visualizar o nome da pasta que foi compartilhada, a data da última atualização da pasta e quem que criou esta pasta. Então você pode fazer acesso a esta pasta, visualizar os arquivos, fazer novos envios e assim por diante. A opção de compartilhar com todos e compartilhados com grupos são opções que você deseja realizar o compartilhamento dos seus arquivos. O compartilhado com todos, ele fica disponível para toda a UFSC. Então para todos os usuários desta plataforma vão ter acesso a esta pasta. E eu tenho ainda a opção de compartilhado com grupos. Então eu posso optar em fazer o compartilhamento com um único usuário ou eu posso criar um grupo para fazer o compartilhamento. Neste caso aqui, eu tenho já pré-configurado um grupo do nosso núcleo de extensão. Então ao invés de eu pegar e compartilhar uma pasta com o professor José Ednilson e uma pasta com todos os demais colaboradores do núcleo, eu gerei um grupo de compartilhamento e agora eu posso fazer o compartilhamento automático para todos os inscritos dentro deste grupo. Então para fazer o compartilhamento de uma pasta que você criou dentro da sua biblioteca basta clicar sobre a sua pasta e aqui nas opções clicar em compartilhar. Nesta janela que vai aparecer, então você vai ter as opções de enviar link que você pode enviar ou compartilhar o link, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faz o compartilhamento com usuários. Então eu posso compartilhar com um único usuário e aqui eu preciso digitar então o endereço de e-mail desse usuário. Você começa a digitar então as palavras relacionadas e seleciona o usuário com que você deseja compartilhar. Aqui nas opções de permissão, já vai vir pré-configurado como leitura e escrita. Ou seja, o professor José Ednilson vai conseguir tanto visualizar os arquivos dentro desta pasta que eu quero compartilhar com ele como também ele pode inserir novos arquivos, ou seja, ele tem um privilégio de edição da pasta. Se eu não quiser colocar esse privilégio no compartilhamento, aqui nas opções de permissão eu coloco somente leitura. Se eu habilitar esta opção então, a pessoa que vai receber a pasta compartilhada, ela vai somente conseguir ler os arquivos. Ela não consegue fazer a edição, remover ou adicionar um novo arquivo. Então selecionado o usuário com que você deseja compartilhar a sua pasta e configurado também a permissão que você deseja conceder a este usuário, você deve clicar em enviar. Uma outra opção é compartilhar a mesma pasta, só que agora na forma de um grupo. Então eu posso vir aqui nas opções e clicar em compartilhar com o grupo. Então aqui eu preciso selecionar um grupo que eu já tenho cadastrado. Neste caso aqui eu já tenho um grupo cadastrado como o nosso núcleo de extensão. Então eu seleciono o nome do grupo, defino uma permissão, nesse caso eu vou deixar tanto para leitura como para escrita e clico em enviar. Pronto, a sua pasta foi compartilhada. Pronto, a sua pasta foi compartilhada. Pronto, a sua pasta foi compartilhada.